O Mauro Galvão, quando eu entrevistei ele na casa dele, acho que foi em 2020, ou final de 2019, alguma coisa assim, mandar um beijo pro Mauro, virou um amigo, o Mauro me conta a formação daquele time. E fala, Diego, as pessoas olham hoje, Evair, Edmundo, Galvão, Germano, Nasa, porra, puta time, Valb. Mas quando o time foi montado, não era bem assim não, Pedrinho, Felipe. O Pedrinho e o Felipe eram dois meninos vindo da base, um deles, não lembro qual, tinha ido profissional, voltado pra base, volta profissional depois de novo. O Felipe era o reserva, né, que foi até indicar, não, não, leva o reserva, porque o reserva é melhor que o titular. Ele vai pro profissional, o Nasa vem de uma campanha de um time menor do Rio, o Edivan, o Mauro Galvão vira ídolo do Vasco, depois, mas já tava em reta final de carreira. O Edmundo tinha um episódio do acidente lá no Flamengo, o 96 meio conturbado, o 96 do Vasco foi muito ruim, ficou cinco pontos da zona de rebaixamento, o Vasco não foi bem. O Evair também final de carreira, o Valber também mais final de carreira. Então é um time que vira um grande time, com entrosamento com o passar do tempo, alguns estourando como Felipe, Pedrinho, outros ascendendo na carreira como Nasa e Mauro Galvão, e os mais veteranos pra alguns, que, ah, vamos ver, tá final de carreira, entregaram muito. E o Edmundo que, aqui é o Edmundo e foi talvez o melhor, o maior ano da carreira dele, aquilo tudo. Como é que foi pra você ver aquela montagem, desde o início você falava, pô, tinha condições de brigar, pô, não sei, o ano anterior foi esquisito. Como é que foi pra você, Germano, ver a formação daquele, você mesmo ficou um tempo sem jogar também? Pois é, mas o Carioca, esse Carioca de 97, a gente chega a final, né, a gente perde a final pro Botafogo. Da rebolada do Edmundo pro Gonçalves. É, exatamente. E a gente já tinha uma noção exata do que a gente ia fazer no Brasileiro. A gente era sabedor que precisava de reforço, como foi feito, né. E a gente já sabia também que sempre ia vir jogadores do Mandureira, do Bangu, né, do Olari. O Vasco sempre deu preferência e prioridade a esses meninos que se revelavam nos times considerados pequenos no Rio, mas que tinham tradição de revelar bons jogadores até hoje. E o Vasco traz o Odivan e traz o Nasa. Trouxe o, acho que o cafezinho também veio, né. O Marcão veio. O Marcão foi campeão brasileiro com a gente, cara. O Marcão do Fluminense. E aí traz o jogador já experimentado, que é o Mauro Evair. Né, essa turma. O início foi muito conturbado, né, no início ali, de brasileiro. Eu não presenciei muita coisa ali, mas depois nas conversas a gente sabe que... No início ali, o Lopes ter tirado o Edmundo de ser o capitão e de bater o pênalti, deu uma confusão danada. É, né, conta um pouco dessa história de batido. Eu acho que foi assim, que eu... Assim, quando foi pro jogo, o primeiro jogo contra o Corinthians, né, que a gente perde de virada lá. Acho que o Edmundo vai estar expulso nesse jogo. Quem era o capitão foi o Mauro e o batedor de pênalti seria o Evair. Já no outro jogo, o Edmundo ficou zangado, no outro jogo já voltou o Edmundo ser o capitão e bateu o pênalti do time. Já começou estranho. Já começou assim. E no início, a gente, cara, a gente rateou muito nesse início ali. A gente começou a perder alguns pontos importantes em casa, pra juventude. A gente não ia tão bem fora. Cara, assim, eu conto nos papos que a gente bate, Diego, sobre... Sobre o Vasco de 97, que a virada da chave foi num jogo que a gente tomou de 4 do River Plate lá. 4 ou 5, não sei se... Numa Copa Comebol, numa Copa dessa aí. E eu fui pra esse jogo. Eu tinha acabado de renovar meu contrato, cara. Eu viajo pra Argentina pra jogar contra o River Plate. Na expectativa que o meu nome surgiria no beat pra eu poder jogar. E não aconteceu. Então eu viajo e viro um torcedor daquele jogo. Jogou maço esse jogo. Cara, aí o Luizinho é expulso no início, né, do jogo. E com um a menos lá. Os caras... O mesmo time que jogou em 98 era um time maço. O time do River. E a gente tomou uma porrada deles adentro. E depois, acho que perde em casa de novo, né? Naquela confusão com o goleiro, com o Edmundo. A confusão toda. E a gente se fecha, cara. Se fecha pra conversar. A gente sempre conversou muito com o professor Lopes. Sempre muita reunião. Mas a gente fecha só entre a gente em São Januário. A gente fecha a porta do vestiário e bate um papo. Do que seria a nossa vida dali pra diante, cara. O time que a gente tinha. Com grandes jogadores. Jogadores na expectativa de jogar um brasileiro. Que era o meu caso. Com a possibilidade certa de chegar a uma final. Era campeão carioca. Mas nunca tinha sido campeão brasileiro. Uma galera ali não tinha. Tirando o Evair, talvez, e o Mauro. E a gente senta pra conversar, cara. A gente escuta muito o Mauro e o Evair. O pessoal com mais experiência. O Edmundo já havia sido campeão brasileiro pelo Palmeiras. E volta ao Vasco. Ramon. Vindo de fora do país. Vindo da Alemanha, né? O Juninho já tava ali um, dois anos. E, coitado. Não tinha conquistado nada. Pegou um ano ruim de 95 e 96. Horroroso. O nosso time. E a gente senta pra conversar. Fechou a porta. Lavou a roupa suja. Dali a gente sai pro jogo contra a Portuguesa no Canindé. E a gente ganha aquele jogo de virada. É a minha reestreia no Vasco. A gente ganha de dois a um. A gente toma um gol do Rodrigo Fabri. Logo no início, né? Portuguesa a gente vira. Com o Edmundo e Luiz Cláudio. Esse jogo. E, dali pra lá, a gente não perde mais. Vai até o final brasileiro sem perder. Perde, sim. O jogo do... Pro... Acho que o Guarani, lá. Mas aí já foi um time totalmente misturado, né? O Portuguesa já viu quase um time que não vinha jogando. Pra jogar esse jogo. Pro...